Para todos nós que acompanhamos a história do anime de Boruto, o arco de Momoshiki e Kinshiki, os deuses que vieram de outro mundo, foi sem dúvidas a melhor notícia para o anime nesse final de ano. Pois dessa vez teremos a chance de acompanhar todo o material que havia sido deixado de lado durante o filme do Boruto, contando assim com uma versão estendida dessa história, com todas as ideias e possibilidades que tiveram que ficar de fora do filme. E dentre os planos e ideias de Kishimoto para o filme, estava o projeto de um terceiro deus que apareceria no mundo ninja, e traria o caos junto de Momoshiki e Kinshiki. E como vocês já sabem e já estão familiarizados, esse arco contará com a vinda de Kinshiki e Momoshiki ao planeta Terra, dois deuses que tinham como propósito recolher o fruto de chakra que deveria ser colhido e guardado por Kaguya até a sua chegada. Porém, como sabemos, isso acabou não acontecendo. E dessa vez as mudanças virão antes do período do filme, o que fará com que a história nos explique um pouco mais antes da chegada dos deuses à Terra. Nos explicando assim um pouco mais sobre o seu passado e as intenções de um novo deus que acabou sendo ocultado. E esse deus chamado de Urashiki Otsusuki será baseado e inspirado na lenda japonesa de Urashi Mataro, o lendário pescador que conquistou a juventude eterna. E isso abre uma gama enorme de possibilidades para esse personagem, visto que esse novo deus foi inspirado e desenhado pelas próprias mãos de Masashi Kishimoto. Apresentado durante o episódio 462 de Naruto Shippuden, em uma menção da Kaguya sobre os deuses do seu clã. E também durante uma passagem do filme do Boruto pelo Kinshiki. Urashiki então ficou muito conhecido devido a falta de informações e o mistério que ele trazia em suas menções. Sendo mais conhecido como Terceiro Otsusuki, que somou teorias e mais teorias pela internet. E o seu nome Urashiki nada mais é do que a junção de Urashimataru, o pescador, com a palavra Shiki que significa morte. Se tornando assim Urashiki. Nada muito diferente dos seus aliados do mesmo clã, que também possuem nomes baseados em lendas japonesas. Como o Kintaro para o Kinshiki e o Momotaro para o Momoshiki. E sobre a aparência de Urashiki, temos um homem alto aparentemente de meia idade, porém não podemos nos deixar enganar. Pois os deuses do Klootsusuki podem viver por vários milênios. E inclusive se realmente Urashiki seguir a lenda em que ele foi inspirado, é capaz dele ser até mesmo um dos membros mais antigos de todo o clã. Visto que segundo a lenda de Urashimataru, ele conseguiu obter a juventude eterna. O que poderia fazer com que esse terceiro membro do clã fosse muito mais antigo do que o Kinshiki e o Momoshiki. Consequentemente conhecendo mais sobre o passado e os segredos do Klootsusuki. Que nada mais é do que o maior segredo que gira em torno da obra de Naruto. Quanto as características físicas do personagem, podemos notar que ele possui chifres ao redor de sua testa. Mantendo uma abertura exatamente no centro. Formando assim uma espécie de faixa quando olhamos ele de perfil. Ele também possui marcas vermelhas acima de seus olhos, como a característica básica do clã. Assim como ele também possui o Byakugan puro e original do seu clã. Quanto as suas vestimentas, ele utiliza uma roupa tradicional japonesa, muito parecida com a do Momoshiki. O que poderia indicar que se a gente fosse julgar os dois pela vestimenta, Urashiki e Momoshiki seriam os membros da realeza do clã. Visto que o Momoshiki seria o príncipe e Urashiki poderia ser classificado como um guardião real da casa principal do clã. Quanto aos poderes de Urashiki temos poucas informações. Porém como podemos notar, ele possui uma espécie de cabaça muito parecida com a do Gaara. Porém essa é feita para armazenar chakra e usar quando for necessário. Além do mais, ele também possui um bastão que pode se conectar ao chakra da cabaça, que quando conectado pode produzir um fio de chakra muito fino, acompanhado de uma espécie de gancho no final do fio. O que se assemelha muito a uma vara de pescar, referência a essa que estaria ligada à lenda do pescador no qual ele foi inspirado. Urashiki também possui uma força aparentemente grande, visto que em uma das scans podemos ver ele apenas batendo com seu bastão no chão e causando um grande dano ao solo. que ele se encontra. Além é claro dele possuir uma maestria excelente no uso da sua arma, já que o mesmo possui o Byakugan. Fazendo assim com que ele possa até mesmo acertar os seus oponentes diretamente nos pontos de chakra a uma distância relativamente grande. Urashiki irá aparecer dentro do anime de Boruto em 2018, sendo um personagem criado e desenvolvido completamente por Kishimoto. Sendo que Yamashita, o diretor do anime de Boruto, ficará encarregado de adaptar todas essas ideias para o anime. Como por exemplo a prolongação das lutas do filme e também a presença do Toneri dentro do arco. Assim como o desenvolvimento de Urashiki dentro dessa história. Lembrando que esse arco vai estrear na primavera japonesa, porém ainda sem uma data confirmada até o momento. Mas então pessoal, esse foi o vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixe seu gostei para dar aquela força aqui para o canal. Enfim, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus